Ah, queria passar rapidinho, falar sobre a Vanessa Camargo, porque a gente deixou aqui na descrição do vídeo, no YouTube, um link da matéria do band.com.br, porque a Vanessa Camargo acabou apagando o vídeo onde ela assumia o racismo estrutural em relação ao Davi que ela teria praticado dentro do BBB. Parece que se arrependeu de ter publicado o vídeo, saiu tweetando ontem, discutindo com os seguidores dela na própria rede social, que ela não deixaria uma mulher forte como a Lady Ellen e não prejudicaria a Raquel se relacionando ali com o Davi. Enfim, a Vanessa acabou sendo desclassificada, teve aquela entrevista no Fantástico falando sobre o racismo estrutural, justificando ali de uma maneira até que depois a Maju do Fantástico repreendeu, dizendo que era uma oportunidade para a gente aprender o que era racismo estrutural e não só usar essa palavra de banalidade, o que você achou desse caso da Vanessa Camargo, Tina? Cara, eu não sei se foi... Desde o início, eu participei, fiz outras gravações e eu gosto da Vanessa. Eu achei que foi uma oportunidade boa para ela mostrar um pouco mais de si. Sei lá, tem uma mulher muito realizada, tem a carreira segmentada, mas eu acho que ela está vindo num lugar de sair da zona de controle, tanto a vida pessoal, né? A questão do relacionamento, separação, ela está nisso. Porque parece que é uma família engessada, a gente ouve por alta aqui que, ai, teve briga com a mãe, com a sogra, com a enteada. E ela aqui, cara, eu acho que ela se colocou num lugar que eu falei, agora, né? As pessoas vão me conhecer. Ela teve muita coragem. Teve muita coragem de se expor. Eu achei impressionante ela entrar. Eu achei demais, cara. Eu nem sei se eu iria no lugar dela. Eu achei demais. Achei de uma coragem brilhante. Teve coisas positivas, mas eu acho que ela foi muito cuidadosa. Eu já tinha uma carreira segmentada aqui fora. Eu acho que tem muito mais a perder. Diferente de um pipoca. A gente também tem muito a perder, mas, assim, não é uma história que já está aí, que as pessoas acordaram, nasceram, ou cresceram escutando uma música, ou vendo coisas relacionadas a nós. E eu vi o repertório da Vanessa, eu falei, cara, todo mundo, ah, ela está acabada. Eu disse, vai ser muito bom quando ela sair. E não tinha acontecido a iluminação ainda. Todo mundo, mas por que, Tina? Eu disse, ela vai olhar, assim, vai ver a vida dela dessa forma, assim. Vida pessoal, filhos, ex-marido, atual namorado, carreira, o que é, o que não é. Eu acho que vai ser bom para ela ter esses cases de sucesso dela mesma. Para olhar de fora. Todas as versões, né? Todas as versões. E tinha uma torcida muito grande de fãs que realmente amou. Errou, não errou? Pá no rosa com glitter. Vamos passar. Ela foi infeliz em muitos posicionamentos, em muitas falas, que é o que eu falei também relacionado a ele, que a gente tem que se retratar como sociedade. Já passou do ponto de falar, ah, eu nunca li, nunca estudei. Tem smartphone. Se a gente quiser saber o que está acontecendo na Rússia, agora a gente consegue saber. Então, não tem desculpa para isso. O posicionamento dela, logicamente, como qualquer pessoa artista, eu acho que, lógico, tem uma assessoria por trás, que dá orientação, e a gente sai perdido no mar de informação. Cara, se posicione, ou peça desculpa daqui a longo prazo, você vai entender o que a gente está fazendo, que a gente tem mais informação do que você. Acho que ela saiu completamente abalada. Agora, a situação dela apagar o vídeo e ficar aqui no Twitter, discutir com os seguidores, eu não sei se é uma boa estratégia, ou se realmente ela também está farta, está jogando no ventilador, ou ela acha que o que aconteceu com ela foi injusto. Eu não sei o que está acontecendo, não tenho uma definição pronta. Eu só acho que, no ponto dela olhar de fora, para a própria vida, como mulher Vanessa e como artista, foi um ano bom para ela, e a longo prazo vai ser muito bom, porque eu acho que ela saiu da zona de conforto, diferente de muitos artistas, que ela é que não vão se propor a fazer isso nunca na vida, e ela tem muita coragem de... E ela vai analisar, eu acho que ela vai fazer escolhas muito assertivas daqui para frente. E eu acho que ela conseguiu um pouquinho se desprender, sem dar a imagem de a Vanessa filha do Zezé. Ela é a Vanessa Camargo. E eu acho que talvez ela buscou sempre mostrar isso, tipo, ah, o que é? Será que eu não posso falar um palavrão? Sim. Sabe? Ela está conseguindo fazer essa separação aí. Eu acho. Muito bem, olha só. Para a gente terminar, Tina, eu queria perguntar para você... Não, gente, não termina. Não, gente, não termina.